Vamos já viver uma história linda Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juiz? Aonde foi parar? Perco sentido é só você chegar Com essa vontade de Valeu conhecer você, valeu, valeu, valeu Valeu Conhecer você, valeu A gente se envolver, valeu Deixar você entrar na minha vida Apontei teu coração e atirei Bote a mão da mão, geral Vamos cantar, Brasil! Meu amor, esse amor que balança você Faz a luta girar, faz o corpo perder É o curto circuito aqui dentro de mim Escote no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você Faz a luta girar, faz o corpo perder É o curto circuito aqui dentro de mim Descote no peito quando eu tô afim Até a próxima, gente, amigo Obrigado, 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 obrigado power, obrigado, 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 принимadri indifferenti o experimentation Tchau, tchau.